Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera, como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja 100% e é isso mesmo que vocês leram no título do vídeo, tá galera? Pelo que parece o Playstation 5 vazou, né, uma informação de um usuário chamado 4chan Esse 4chan aí, ele publicou a parada e já excluiu rapidamente, tá, a publicação falando o seguinte O Playstation 5, ele vai ser anunciado em um evento no dia 5 de fevereiro, tá, em breve que a Sony vai tá fazendo em Nova York, certo? E nesse evento, a Sony vai anunciar não só o design do console, né, mas todas as suas especificações E também o preço que, por sinal, parece mesmo que vai ser realmente aquilo que eu tinha falado no vídeo do Playstation 5 assistente de comprar Que era de 499 dólares Além do mais, tudo indica, galera, que o Playstation 5, ele já vai começar a ser vendido nas lojas em outubro de 2020, tá? Aquilo que a gente conversou nas lives, vocês estão ligados, né? Porque assim, ó, não tem como, velho, não tem como a Sony não anunciar o videogame no começo do ano, velho Afinal de contas, a gente sabe que a Sony não vai tá na E3 de 2020 de novo E a E3 é em julho Se ela não mostrar alguma coisa na E3, velho, ela vai mostrar onde, mano? Na Gamescom? Tipo, quase em cima da hora dela lançar o console? Não faz sentido, né, velho? E na Playstation Experience, que é em dezembro também, ela não vai fazer isso Então, é muito, muito óbvio que esse usuário esteja certo do que ele esteja falando, sim, mano Então, a Sony, pra ter um bom desempenho no mercado, nas vendas e no lançamento do Playstation 5 É bom que ela já anuncie o console o mais rápido possível, tá? Entre janeiro e fevereiro Como janeiro tá passando e ela não falou nada no evento da SES Então, é muito óbvio que ela vai anunciar em fevereiro Pra que ela possa aí ter um tempo de produção do console, né? Até chegar em outubro no seu lançamento e ter bastante console pra venda Belezeira, jovens? Uma outra questão que eles também vão citar no evento, pelo que parece, galera É a retrocompatibilidade, tá? E a retrocompatibilidade de uma forma bem mais complexa, mano Tipo assim, ó A gente não vai poder só transferir os jogos do Play 4 pro PS5 Mas também os save games Vai ter retrocompatibilidade bem, assim, dinâmica, tá ligado? Eles vão falar muito de retrocompatibilidade no evento também E uma péssima notícia, galera, sobre Final Fantasy VII Remake Que vai ser adiado, meus filhos Pois é, não só The Last of Us foi adiado, mas também Final Fantasy VII Remake foi adiado Pra ser mais específico, ele sai no dia 3 de março, como vocês sabem Mas agora ele vai sair no dia 10 de abril Pelo que o produtor falou, tá? Eles disseram que não é uma decisão fácil de tomar, né, mano? Mas que vai ser necessária em última análise Pro bem do jogo Belezeira? Nossa, mano, eu fiquei muito triste, velho, com essa questão do Final Fantasy ser adiado, né, mano? E feliz ao mesmo tempo de saber que a Sony, né, ela vai anunciar o PlayStation 5 em fevereiro Então é isso, jovens, eu tô passando rapidamente pra deixar vocês antenados É, tô muito ansioso, né, mano? Tomara que esse usuário 4chan esteja certo disso, velho Eu tô muito ansioso pra ver o PlayStation 5 Apesar de ter ficado triste com o Final Fantasy Mas tá bom, né? Aguardemos Em breve eu compartilho mais informações com vocês A respeito do console E sobre o Final Fantasy também Ou algum outro adiamento que, né O jogo tá gostando de ser adiado, né? Tamo junto Um grande abraço E tudo de bom sempre